Que Coisa Linda Que Coisa Linda é ver a vida de um cristão Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem Como vai a tua vida também? Que Coisa Linda é ver um crente perforoso Em vigilância e virtude com o Senhor O mundo olha, sua vida é diferente Que Coisa Linda é ver a vida de um cristão Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem Como vai a tua vida também? Que Coisa Linda é ver um crente obediente Sempre zeloso pela causa do Senhor A qualquer dia, a qualquer hora, tenha trovas Em Jesus Cristo serás sempre vencedor Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem Como vai a tua vida também? A minha vida com Deus vai muito bem